A Monique Maillon foi definida pela revista Rolling Stone Brasil como a nova voz paulistana. E aí, Monique, belo elogio, né? É um belo elogio. Fico até com a pressão, assim, de ser a nova voz do jazz. Na verdade, eu faço igual a gente estava conversando, não é só jazz, eu toco bastante blues. E agora, se eu sou a nova voz, eu não sei. Eu sei que eu canto e me divirto. Eu tenho muita influência de jazz, eu estudei muito jazz, na verdade. E muito jazz no canto, com ela, Fitzgerald, Billie Holiday. Então, com certeza, eu tenho essas influências. E eu fiquei extremamente elogiada com essa matéria que o Vegas fez, que saiu em novembro de 2007. Foi muito legal, abriu várias portas, assim, vários shows. Muito bom. E como você tem sentido que funciona mesclar a música pop com o jazz? Você toca em vários lugares, na noite de São Paulo, e o público tem assimilado legal nesse mix aí? É, na verdade, eu não teorizo muito as coisas, assim, ah, estou tocando jazz, ou blues, ou rock. O que eu gosto, eu toco. Então, eu toco Ella Fitzgerald com o Tico Webb, depois mando um The Cramps, e todo mundo fica bem louco no palco. O que importa para mim é se divertir, assim. Eu basicamente toco o que eu escuto. E isso se reflete também nas minhas composições. Então, eu componho o Tito, o guitarrista que toca comigo. Ele fala, ah, as suas músicas, às vezes eu não consigo diferenciar quais são as releituras e quais são composições suas, né? Porque eu tenho muita influência do Tom Waits, do Serge Gansbourge, da Ella Fitzgerald, também da Big Mama Thornton. Então, são vertentes que são diferentes, mas ao mesmo tempo elas são totalmente correlacionadas, assim, na verdade. Então, eu acho que a aceitação vem daí, porque não são tão distintas. A partir do momento que eu falo que eu toco jazz, parece que eu só posso tocar aquilo. E eu gosto de ter um leque bem grande de opções, assim, tocar. Se eu quiser fazer um funk, eu vou fazer um funk, entendeu? Então, é importante isso, ser bem eclético, assim. O que você acha dessas cantoras que atualmente estão aí na ordem do dia fazendo mais ou menos isso? Jazz, meio pop, como a Madeleine Perrua, a Dana Crowe? Eu gosto muito da Madeleine, eu gravei uma versão dela em 2005, de Tom Waits Long, que na verdade foi uma demo que eu fiz quando eu comecei a tocar nos Jazz Clubs. Eu gosto muito dela, ela faz versões lindíssimas do Elliot Smith, do Tom Waits, são referências muito parecidas com a minha. Eu tenho bastante... eu me identifico muito com ela. A Dana Crowe, ela é uma pianista fodida, né? Eu acho ela foda. Eu gosto muito, mas eu acho a Madeleine mais original, assim. Eu gosto muito da Diana, ela faz bem standards jazz. Porém, eu fui no show, achei ela muito fria. Eu perdi, eu senti uma falta de performance, assim, de palco dela, sabe? De um contato quando eu fui no show aqui no Brasil. Então, a Madeleine eu já achei bem diferente. Eu achei o show dela fantástico, assim, ela é um carisma puro. Para mim, o importante não é só a música, também. É como você se posta no palco, como você se relaciona com o público. Isso é muito importante também. Eu gostaria que você falasse também, Monique, sobre o outro projeto que você tem, que é aqui em São Paulo, que é o Sunset, né? O Sunset é um projeto novo. A gente começou nesse ano, em janeiro. Eu conheci o Gustavo Gárdica, do Seychelles. Conheci ele quando eu fui abrir um show do Seychelles, com a minha banda. E aí, gente, eu pirei. Eu tinha a ideia de fazer uma dupla, de ser uma coisa... Bem, Sérgio Gansburgo, de Brigitte Bardot, com um pouquinho de Nancy Sinatra. Bem, essas referências. E nós embarcamos de se encontrar semanalmente, religiosamente. E gravamos em abril. Então, a gente estreou em setembro. E agora, no dia 9 de novembro, a gente tocou no meio da Paulista. Foi uma loucura. Foi incrível. É um projeto que eu e o Gustavo... Todas as músicas são autorais. A gente compõe junto. E também tem tudo. Tem jazz, tem folk, tem rock'n'roll, tem eletrônico. Também a gente não gosta de rotular. Vamos só fazer folk, sabe? Só fazer jazz. O que a gente quer, a gente faz. A gente mistura português, inglês, francês. Quando eu me meto a cantar, não canto nada de francês. Às vezes, eu... A gente se diverte. Isso que importa, né? Na verdade.